E assim começamos esse vídeo Gente, olha isso aqui Não, eu vou até entrar com ele Deixa eu entrar junto aqui Ai, olha só que legal Olha o tamanho disso Olha o tamanho Você sabe o que é isso aqui? Você sabe o que é isso? Minha mãe disse cachorra Vai viajar para a Europa Bem-vindos a mais um vídeo do Valife Real Esse vídeo vai ser uma explicação geral Da viagem do tongareiro para a Europa Para a Alemanha Nesse vídeo nós vamos passar tudo o que a gente teve que fazer Toda a adaptação que nós estamos realizando Para o tongareiro viajar Viajar o mais confortável possível O mais confortável possível E tudo está começando assim A casinha chegou Gente A primeira adaptação que eles falaram É deixar ele cheirar Porque está com o cheiro da empresa que veio Transporte carregou outros animais Então o primeiro passo É deixar só a parte de baixo Sem o teto Para ele cheirar Se familiarizar Como a gente já adestrou o tongareiro Desde pequenininho Em caixa de transporte Porque a gente sabia que poderia chegar esse momento Ele já entrou tranquilamente Já ajudou muito Já ajudou muito Isso aí Exatamente Como vocês sabem Nossos seguidores do Von Life Tongareiro foi adestrado pela gente Desde os três meses Viajando Passeando de Kombi Dentro dos carros E ele já tinha uma casinha Que relativamente era bem menor Do que essa Gente A casinha é enorme Eu vou voltar A mostrar para vocês Ele está sentado Dentro da casinha Tem dois cachorros Aqui do lado A Carol Entrou dentro Então gente A gente vai começar agora Uma adaptação Com o tongareiro Nós estamos aí Há dez dias Do voo dele Então assim Essa adaptação Para cães Ele está abonando rápido Sim Para cães Que não tem costume Em casinha Já começa há um mês Trinta dias Para nós Que já temos o tongareiro Criado em casinha Que já conhece A gente vai fazer Uma 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 adaptação Uma adaptação De dez dias Para a gente Poder deixar ele tranquilo Então vamos começar assim Como a gente acabou de mostrar Ele vai começar Sem a parte de cima E depois A gente já vai botar a casinha Isso a gente vai falar depois Já está tudo ok Tá? Tá Ai meu Deus Casinha Que casinha Que casinha bonita Então galera Nós acabamos de montar A casinha Né E colocamos na frente Da nossa cama Que é o local Onde na verdade O tongareiro gosta de ficar Né Ele fica na cama Ele fica aqui Ó gente Como ele sobe na cama Então a gente colocou A casinha aqui Ele já entrou Em seu várias vezes Mas ele gosta de ir ali Né Dar os dois Aí tongareiro Vai casinha Casinha Vai casinha Por aqui Por aqui Tongareiro Ele tá cheirando Ele ainda tá cheirando Vários cheiros Diferentes Agora ele vai lá Por trás A entrada não é por aí Cara Gente Essa realmente É a adaptação Ó Deixa o cachorro Cheirar Deixa ele andar Curtir Curtir O momento Dele Vem casinha Ai Que bonito Vem Vem aqui Gente Assim a gente começa Toda a introdução Do tongareiro Eu entro Aí ele vai lá dentro Entra Daí ele ganha um pouco De comida Daí ele sabe Que eu tô lá dentro Que tem comida Lá dentro Ó Agora a Carol Tá lá dentro Entendeu? A Carol Tá lá dentro Aí ele já entra aqui Ele começa a socializar Né amor? Tá banando o rabo Tá banando o rabo Deixa o pai entrar também Vai lá casinha Vai Deixa o pai entrar Entrando aqui também Mordeu meu nariz Ai meu Deus gente A todo mundo aqui dentro Senta Assim Ai mordeu meu nariz Gente Assim Gente Então a gente entra Todo mundo aqui dentro Pra ter nosso cheiro Olha como cabe Todo mundo aqui dentro Gente Cabe? Nossa Te senta Assim Assim Nós Do último vídeo Nós já colocamos A portinha também Pra ele se acostumar A gente tem que ser Que ele tá mordendo Meu nariz gente Então gente Assim a gente vai fazendo O costume do Tom Gariro Ele vai entrando com a gente Vai saindo Amor Aí mostra o que que tem aí Que a gente já deixou com ele A gente já fez toda a adaptação dele Tá gente? Vamos lá Ele já dormiu 10 horas Dentro da casinha Essa noite Tudo isso que a gente tá mostrando Pra vocês A gente já fez Mas a gente tá mostrando Pra vocês O nosso passo a passo Ó Ó Ele tem que ir A companhia aérea Manda algo absorvente junto Que é essas fraldinhas higiênicas Acho que é no chão Que põe no chão E nós compramos também Uma mantinha Tem que ser simples Não pode ser nada duplo Então a gente comprou Uma mantinha no pet shop Que é única Bem gostosinha Já colocamos nos primeiros dias Pra dormir com a gente Pra ficar com o nosso cheiro E agora a gente já tá botando Dentro da casinha Pra ficar com o cheiro dele E ele se acostumando Pra quando ele estiver no voo Com a mantinha Ele se sentir em casa E ver que tá tudo bem Ó gente A mantinha Eu boto ali dentro Ai a casinha Ai meu Deus Olha que legal Ó gente Então ele já entra Fica A gente fechou a portinha Né E lembrando né Que a gente sempre fez Essa adaptação do tongariro Desde pequeno Até nos perguntaram Esses tempos atrás Que a gente botou lá no Instagram A Carol cortando as unhas dele E perguntaram se isso Era Estava normal pra ele E como a Carol faz isso Desde quando ele é bebê A gente Ele já acostumou Né gente Então esses são os passos Que a gente tá fazendo Né amor Exatamente Eu acho que na verdade Agora é só acostumar Ele ficar mais tempo Aqui dentro Porque eu vou Mais ou menos Umas 12 horas E isso Já tá bem tranquilo Ele dormiu a última noite inteira Aqui Bem de boa E ele vai também Com pote de água e comida Que são esses aqui Ó Exatamente Potes grandes Que vão presos No lado de dentro Com esse aqui Mas não é a gente Que coloca o barulho Olha 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 isso Gente Ah Tu falou que a gente Tá dando comida pra ele Ali dentro Sempre Sim E daí ele também Já vinculou com o que ele ama Né Que é comida Então ele já entra pra galho Viu que eu peguei um pote na mão Já entrou Exatamente Então esse pote aqui Ó gente Tem as fitas Tá vendo Ele vai preso aqui Pra parte de dentro Onde vai comida E vai água pra ele Né Então assim Como a Carol acabou de falar A gente vai Associabilizando ele Com todas as coisas boas Na verdade O tongarilho Sempre foi criado No positivo Né A única palavra Que ele entende Que não é boa É o não mesmo Quando a gente fala Ele já entende Mas a gente cria ele No positivo Então Ele entende Que a casinha É uma coisa boa Que ali ele vai ganhar comida Que ele vai ter nosso cheiro Porque eu deixei Uma camisa minha ali Ó A Carol tá sentada Com ele E o Nana Ó Ele já brinca com o Nana Já tá com o nosso cheiro E gente Essa casinha Gente Ela é enorme Como vocês viram Coube eu A Carol E o tongarilho Ele vai com mais espaço Que nós Ele vai com mais espaço Que nós Então essa noite Ele ainda vai dormir Eu vou filmar de noite Pra vocês verem Ele vai passar a noite inteira Dormindo Ele fica super bem deitado E amanhã A gente já vai dar O caminho dele Pra ele ir pra Frankfurt Na Alemanha Se liga aí Gente Olha essa situação A Carol Tá inteiramente Deitada ali dentro Com o tongareiro Com as pernas esticadas Olha só isso aqui Gente Ela tá sentada Com a perna esticada Com a cabeça Aqui pra fora A gente veio aqui fora Tirar a foto Da capa Né Desse vídeo Gente Se olhar aqui Nossa Gigante Eu Eu Tenho 1 metro e 86 E eu caibo ali dentro Tranquilo O cacarol O cacarol que deve ter 1 e 70 E mais o tongareiro Que deve ter Uns 10 metros Pelo tamanho do boi Olha lá Os dois lá dentro É Isso aí Tudo por ele Também Que a gente Não abre mão De viajar Sem o tongareiro Gente Últimos minutos Né Últimos minutos Aqui Do tongareiro Com a gente Dentro da mansão Dele Ó Olha aqui Volto a dizer O tamanho Desse cachorro Mas a casinha dele É muito maior Ele ganhou comida Agora Estão vindo Buscá-lo Tá Daqui Ele vai Pra o hotelzinho De cachorro Que ele já ficou Quando a gente Mandou a Kombi Por Montevideo Então ele já está Super acostumado A casinha O transporte Também é uma casinha Só de cachorros Não do meu café Né E hoje Então ele vai Pra esse hotel Ele vai ficar No hotel até Quarta-feira Daí na quarta-feira O pessoal Todo especializado Que a gente Contratou Pra fazer Esse transporte Vai enviar ele Por avião Esse avião Vai ser um avião De onze horas Então ele vai embarcar Vai ficar onze horas E a gente já vai pegar Ele lá em Frankfurt Onze horas É o que ele está Ficando dentro da casinha A gente está colocando Ele de noite Toda essa semana E vocês viram No vídeo A gente foi colocando Então ele já Super acostumado Então ele vai A cabine É especializada Para animais Mais alguma coisa Que eu estou esquecendo É isso A caralho está acordando Então é um avião Especializado De animais Que vai cavalos Ovelha Periquito Papagaio Todos os animais De importação Que é o que o Tongariro vai Volto a dizer Por isso a casinha é grande Porque tem que ter Bastante espaço E a gente procurou Fazer da melhor forma Então daqui Ele vai pro hotel Do hotel Ele vai voar E a gente já se encontra Nós todos Lá em Frankfurt Segura aí E um último Eu estou pronto Eu estou pronto Para viajar Eu estou pronto Para viajar Eu vou ir para a Europa Papai Eu vou para a Europa Cubão Live Viajar Eu vou Ai Queridão E passados Cinco dias já Do dia que a gente Deixou o Tongariro Estamos em Frankfurt Indo para o metrô Para ir para o aeroporto E buscar o Tongariro Exatamente Gente A gente recebeu Já fotos Os vídeos dele Embarcando ontem As quatro da tarde Viajou durante a noite Aqui são quatro horas De diferença Cinco Cinco horas De diferença Então Ele já veio Ele já está no aeroporto A aduana já deve estar Fazendo os trâmites dele E nós vamos lá Pegar ele É Porque a gente tem que Fazer a organização De sair Do Buenos Aires E agora tem o outro Agente aduaneiro Recebendo aqui Na Alemanha Então eles combinaram Com a gente O horário No horário que eles combinaram É bem burocrático Mas deve estar sendo Bem rápido e fácil Então a gente vai Para o aeroporto de trem Agora Buscar o Tongariro E ele vai já estar No primeiro país europeu Dele Então Dá uma observada aqui Está só nós No vagão O trem parou Botou um aviso Em alemão Todo mundo saiu Eu falei para o João Assim Nossa Olha que parada popular Todo mundo saiu Aí deu um aviso Em alemão A gente foi procurar No tradutor Quando foi Traduzir Já fechou os portos E veio para cá Dizia Por favor Sai Ainda bem que tem Uma mulher Lá atrás no vagão Aí eu fui lá Perguntar para ela E ela disse Que agora O vagão fica aqui Mais ou menos Uns 20 minutos parado Aí depois Ele volta Tudo E vai até o aeroporto Então a gente tem agora 20 minutos De descanso E aí A gente vai chegar Até o aeroporto A gente vai aprendendo Gente Tivemos que pegar Um Uber Porque não tínhamos A informação correta Da onde ia Daí descia Pegava um outro Um outro ônibus A gente já tinha Se perdido Então a gente Pegou um Uber Estamos chegando aqui Na Lufthansa Animal Loud Tem até um leão Aqui E aqui Deve estar Tongariro Olha gente Aqui dentro Em algum lugar Ele já deve estar ali Parado Tem várias pessoas Recebendo os cachorrinhos Olha Vamos lá Oi Oi Meu Olha Ansiedade Oi Cara Ai que saudade 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 Legenda Adriana Zanotto Então o Tungari já está fazendo as primeiras explorações em terras alemãs A gente conseguiu trazer ele no metrô, é permitido um animal por pessoa aqui no transporte público da Alemanha É, no metrô e no ônibus, né? A gente pegou um ônibus até do lugar que ele estava, que era um lounge de animais da Lufthansa Pegamos um ônibus até o terminal do aeroporto e de lá pegamos o metro A gente está usando no metrô, no transporte, a focinheira dele Mas esporadicamente a gente tira ela quando senta, não deixa muito tempo para não hiperventilar Gente, o Tungari já está fazendo as primeiras impressões e agora a gente está indo para casa Daí a gente vai sentar, colocar tudo no papel E trazer detalhes para vocês Tudo Do que fazer, o que não fazer, custos, o que precisa Como é trazer um cachorro, você tem que mandar esse vídeo para alguém que tem cachorro Que pensa em viajar, todos os trâmites e a nossa experiência E deixar ele dormir, porque eu acho que ele vai dormir uma semana depois dessa Então espera aí que já vem mais informações para a Tira E ali está Tungariro, depois de umas boas horas de viagem, dormindo, descansando, sentindo o nosso cheirinho Olha gente, eu e a Carol estamos bem mais tranquilos Nossa, a gente estava só esperando Agora só falta Kombi, eu estou com saudade da Kombi e passear para essa Europa Chegou o momento então da gente falar quanto a gente gastou para trazer o Tungariro para a Europa Lembrando que o Tungariro é um cão de grande porte Grande porte, que eu digo, ele é um pouco maior do que o grande porte Ele tem 1,20m de comprimento As companhias aéreas, pelo menos a maioria, se importam muito com esse tipo de transporte Infelizmente existem alguns relatos de maus tratos O que acontece? Nós contratamos uma empresa em Buenos Aires para fazer todos os trâmites Em Buenos Aires mesmo, nós conhecemos um casal de argentinos que trouxeram dois pastores alemães para a Europa Para Madrid Nos passaram todas as informações como eles fizeram Bom, como nós não estávamos no Brasil, isso se torna um pouquinho mais complicado Porque a gente não fala a mesma língua Tem algumas leis que a gente não conhece Então a gente fez tudo por uma empresa pela qual a gente teve bons, como eu posso dizer amor Boas experiências E outras nem tanto Então por isso a gente não vai divulgar o nome dela Você pode fazer inúmeras pesquisas de empresas e tirar suas próprias conclusões O Tongariro veio com uma caixa de transporte especial Que a caixa de transporte teve um valor extra E também ele veio de carga especial Num avião totalmente preparado para animais Com descompressão, com ar-condicionado E o Laude que eu falei para vocês é o seguinte Ele vai para o aeroporto, ele fica numa baia, numa casa com ar-condicionado solto Até a hora do embarque Aí ele vai para dentro da caixa de transporte E é enviado para a aeronave Quando ele sai da aeronave, quando ele saiu da aeronave em Frankfurt Ele também foi para esse Laude Que é uma baia, uma casa com ar-condicionado Para ele fazer as necessidades dele E ficar aguardando a nossa chegada Bom, o valor total Total gasto com o Tongariro Para trazê-lo para a Europa Com caixa de transporte Toda a documentação dele junto ao Senasa Que é o órgão dos animais, né? Da saúde animal Passagem Seguro E aduaneiro para retirar o cachorro da aeronave E me entregar Saiu 4.400 dólares Esse valor de 4.400 dólares Você pode fazer a cotação do dólar Neste momento que você está vendo o vídeo Porque esse vídeo vai ser muito compartilhado Vai ficar anos no YouTube Então você vai sempre atualizando esse valor Nesse valor não está a hospedagem dele No hotelzinho de cachorros Que a gente pagou em torno de 50 reais a diária Então recapitulando 4.400 dólares Para trazer o cachorro de Buenos Aires Até Frankfurt, na Alemanha Neste valor está Toda a parte da aeronave Toda a parte do Laude Toda a parte da aduana Toda a documentação dele As vacinas O passaportezinho Todas as coisas que ele necessita Para entrar no outro país Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Esse é um vídeo auto-explicativo De como você pode trazer seu cachorro Ou também fazer com que o seu cachorro Se adapte a fazer viagens internacionais Ou até nacionais Para ele não se sentir muito ofegante Sem saber o que está acontecendo Numa caixa de transporte Interessante que você já faça isso Uns dias, um mês antes Para ele saber que aquilo ali é uma viagem Nós, desde pequeno Vocês sabem que o Tongariro mora dentro de uma Kombi E a gente fez a Kombi voltada Para ele ter espaço e se sentir bem Então para ele foi super tranquilo Ele está super feliz Está super tranquilo já com a gente na Europa Se inscreve nesse canal Compartilha esse vídeo com alguém Que tenha cachorro Que pensa em viajar com cachorro Curte, comenta E bora ser feliz com o Van Life Real Agora na Europa Duas vezes por semana com vídeo Ele está super feliz com o Van Life Real Mami, seu corpo me vai soñar Se não é por mim Mejor olvidar Todas as coisas que tu amas Mami, estou empezando a pensar Que todavía te hago falta Ya te he dado cuenta Que sou único como uma esmeralda Lo único que extraño é ser mini falda En ti já não confio Tu me diste la espalda Desde que te fuiste Ha sido uma escalada Tuve que superarte Ya não quero recordarte Pero te sientes sola Te sientes tan solita Talvez te marcaré Porque eras mi bellaquita